Proclamação da República A Proclamação da República do Brasil foi um evento que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Esse ato estabeleceu que a partir daquele momento o Brasil deixava de ser império e passava a ser república. Ou seja, deixava de ter um imperador e passava a ter um presidente. A queda da monarquia no Brasil foi resultado de um processo de enfraquecimento das bases da monarquia. A Proclamação da República foi um acontecimento conduzido em grande parte pelos militares da época. Os militares tinham vencido a Guerra do Paraguai e estavam insatisfeitos com os baixos investimentos feitos no exército. E também não concordavam com o fato de não poderem participar das decisões políticas. A partir daí, houve um esfriamento nas relações dos militares com a monarquia. E essa insatisfação com a monarquia foi responsável por fortalecer os ideais republicanos no exército, como também as conspirações para a instalação da república. Além dos militares, outros grupos estavam insatisfeitos com a monarquia, como a elite escravocrata e a igreja católica. A elite escravocrata estava insatisfeita por causa da abolição, e a igreja católica por desentendimentos com a monarquia. E nessa situação, a monarquia foi ficando cada vez mais sozinha, sem seus grupos de apoio. E foi então que o grupo dos conspiradores decididos pela derrubada da monarquia brasileira convenceu o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos grandes nomes do exército na época, para proclamar a república. E o mesmo se tornou o primeiro presidente do Brasil. Após a proclamação da república, Dom Pedro II e sua família foram obrigados a deixar o Brasil.